Bom dia meu povo, como é que vocês estão? Simplesmente que eu decidi hoje que eu ia gravar um vlog, justamente no dia que eu não vou fazer nada, essa sou eu, hoje eu não vou fazer nada, literalmente nada, eu nem vou sair, na verdade, hoje eu só vou sair de noite, provavelmente, eu vou pra casa de uma amiga, deixa eu apresentar né, pra vocês que ainda não me conhecem, muito prazer, eu sou a Ana Gabriela, eu tenho 25 anos e estou sendo ao pé aqui em São Francisco, na Califórnia, e hoje é mais um dia de vlog, então se você já gosta de vlog, já deixa seu gostei aqui embaixo, já se inscreve também no canal pra você ficar por dentro de tudo que for sair, de todos os vídeos novos, e também não deixa de me seguir lá nas redes vizinhas, pra vocês ficarem também por dentro de tudo que está acontecendo na minha vida. Basicamente, hoje vai ser um dia que eu não quero fazer nada, eu quero ver filme, eu quero ler muitos dos meus livros, e eu quero terminar, gente, que livro é esse? Sério, eu peguei esse livro segunda-feira, hoje é sábado, e tem três capítulos pra eu terminar, pra vocês terem uma noção de como eu gostei. e eu vou na academia, agora de manhã, também, e de noite eu vou na casa de uma amiga, como eu já falei né, mas aí. Estou pronta pra ir pra academia, tô com a minha blusa de balé, tô com meu top, gente olha esse top, ó, ele é de um ombro só, mas ele fica tão lindo. E eu tô de lag, eu só vou colocar um casaco, vou descer primeiro, tomar um café, comer alguma coisa, que eu tô com fome. E gente, deixa eu mostrar pra vocês, o que eu ganhei do Starbucks, olha só. Olha esse copo que legal, ele estava essa semana com uma promoção de qualquer bebida de Natal, você ganhava um copo, né, e um copo reutilizável. Olha esse que lindo, ele não é termo que nem nada, mas muito fofo, com o tema de Natal. Eu sou dessas, qualquer coisa de graça que eu posso ganhar, eu vou fazer qualquer coisa pra ganhar. Faltam dois capítulos do livro, e eu tô muito feliz. Enfim, então é isso, bora tomar café que eu tô com fome. Esse é o jeito que a gente anda aqui em São Francisco quando tá chovendo, entendeu? Ninguém usa guarda-chuva aqui, e eu descobri o porquê, porque venta muito nessa cidade, e com guarda-chuva você vira uma pipa, e pode sair voando, então a gente usa tudo isso aqui, ó. O famoso raincoat, que é o casaco de chuva. Esse é o meu. Tô chegando na academia. Gente, muita disciplina, né? Sair na chuva, que agora eu parei de chover. Sair na chuva, pra ir pra academia. Sou top. Show. Tô chegando aqui, vou fazer meu treininho, e depois voltar pra casa. Tô de ver de novo, ó! Nossa, gente, cheguei. Nossa, tô muito cansada. Isso, meu treino. Cheguei só assim. Largada da cama. Ai! Mas, agora eu acho que vou terminar meu livro. Porque faltam dois capítulos. E, na verdade, eu quero colocar uma roupa confortável. Hoje. Porque como eu vou ficar aqui, né? Então, eu quero botar uma roupinha confortável. Mas é porque, como eu vou sair depois, e eu preciso dar um pulo na... No cabelo. Na tarjetinha. Eu já queria estar com uma roupa que eu pudesse sair depois, sabe? Sem ficar me trocando de novo. Então, eu acho... Que eu vou colocar... A minha calça de moletom. Muito bem. Tô com a roupa escolhida. Tô com essa... Leg. Que ela é cintura alta e ela é térmica, assim. E essa blusinha também, que eu amo. Eu tô com fome. Mas, sabe quando tá aquele... Aquele horário... Ai, peraí. Deixa eu fazer alguma coisa. Acho que agora vocês vão conseguir me ver melhor. Não. Mas... Sabe quando tá aquele horário? Que tá muito cedo pra almoçar, mas também tá muito tarde pra você comer alguma coisa. Porque tá próximo da hora do almoço. E como eu quero sair pra resolver umas coisas. Então... Eu não sei. Agora sim, né? Meu Deus. Outra cara. Eu acho que eu vou acabar indo comer, gente. Porque eu tô com fome. E acho que eu vou fazer um sanduíche de atum. O que é esse livro? Gente, acabei de terminar o livro. E assim... Dos dois que eu li, eu li os dois. Esse, com certeza, é o meu favorito. Meu Deus. Se eu pudesse esquecer essa história pra ler de novo. Eu faria isso. Porque é... Lindo. Updates. Desse dia, sem fazer nada. Troquei de blusa. Coloquei uma blusa mais confortável. E... Já liguei pra todo mundo da minha família. Já liguei pra minha mãe. Já liguei pra minha irmã. Já falei, eu preciso ainda ligar pro meu pai. E eu vou agora... Na Target. Comprar as coisas que eu preciso. Que são pouquíssimas coisas. Vai ser muito rápido. E aí... Depois... Eu vou passar na biblioteca. Pra devolver o livro. Já. E aí sim, eu vou voltar pra cá. E... Vou gravar uns vídeos. Eu acho que eu vou gravar... Uns dois vídeos. E... Uns TikTok. Bora pra Target. Que esse é o rolê de agora. Olha quem voltou. Se não são elas. As galochas de margaridas. Quem me acompanha, assim que eu cheguei... E viu que... Tipo assim, né? Quando eu cheguei aqui em São Francisco... Tava... Esse tempo assim... Tava frio. Chuvia muito. Tava chovendo muito. E aí a família aqui me emprestou... Essas galochas. Aí toda vez que eu saía, eu postava... Eu e as galochas de margaridas. Porque elas são lindas. E aí... Fiquei um tempo, né? Sem usar elas. Porque eu não tava chovendo assim. E aí agora que voltou... Estou eu aqui. De novo. Com as galochas de margarida. Indo pra Target. Gente, eu tô aqui na Target. Olha isso. Já tem um monte de coisa de Natal. Inclusive foi aqui que eu comprei... A minha arvorezinha de Natal. Que nem tem mais, ó. Cadê? Peraí, te mostrar a melhor coisa. Só tem, tipo, uma... Que tá, tipo, aberta. Toda zoada. Mas, assim... Tem várias coisinhas de Natal. De decoração. Olha, tem essas mini arvorezinhas. Um dólar. Ó. Um dólar. Tem... Que mais? Vou mostrar as coisas de Natal pra vocês. Ai, olha só que lindo, gente. Tem umas almofadas... De Natal. Deve ter quantos? Cinco dólares também. Que mais? É... Cara, tem várias coisas aqui. Ai, tem até uns enfeitezinhos, ó. É muito lindo. É muito lindo. Olha isso, gente. Tem de um dólar. Tem de três dólares. Olha esse... Não, gente. Fala sério. Olha esses elfos. Sério. Olha isso. Que coisa fofa. Tem os gingerbreads. Olha que lindo. Três dólares esse. Tem uns outros negócios aqui, ó. De enfeite. Tudo de decoração de Natal, ó. Que tá aqui. Mas não foi decoração de Natal que eu vim ver. E sim... É... Eu vim aqui comprar atum. Uns chocolatinhos que eu quero pra comer. É... Enquanto eu assisto algum filme. E também eu vou comprar chá. Tenho amigas que façam esse rolê. A gente vai pra casa dela pra ficar de boa e tomar chazinho. Olha só que maravilhoso. Eu sou jovem, gente. Mas eu tenho uma alma de uma idosa. Ai, cheguei na parte de chá. De uma idosa que habita em mim. Entendeu? E essa idosa que adora sair com as amigas pra tomar chá, cafezinho. E é isso. Cheguei na parte de chá. E eu vou ver aqui uns chás legais. Pra eu levar pra gente falar. Voltei, meu povo. Já tô em casa. E eu comprei, gente. Olha essa caixa de chá que eu comprei pra levar hoje lá pra casa da minha amiga. Tem vários sabores, ó. Tem de raspberry. Tem esse de peach, né? Que é... 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 Tem de wild berries, que são várias berries. Tem de blueberry. E tem de cereja. Olha que legal. Ai, deve ser muito gostoso. Comprei esse. E comprei agora pra eu tomar, que eu já estou tomando. Gente, esse café aqui vende na Treasure Joe's. Que é uma... Um consórcio no mercado. E ele é um café gelado de pumpkin. Sério. Minha amiga me indicou porque ela sabe que eu amo tudo de pumpkin. E assim. Eu amo muito. E comprei também esse negocinho aqui, ó. Que é milho, gente. Olha isso. É milho. Literalmente. Literalmente. Olha isso. Ó. Tá vendo? É milho. Como se fosse um salgadinho. Muito bom. Aí eu tô aqui. Comendo isso. E vou... Agora fazer minhas unhas. E... O que mais? E vou assistir um filme. Vou botar para o filme aqui. Tá. Olha o que eu vou assistir. Será que já pode começar a época dos filmes natalinos? Porque eu sou 10. Eu... Até dia 25. Eu assisto um filme de natal. Pro dia. Mas ainda não era dezembro. Mas eu tô com muita vontade de assistir. É... Home Alone. Como é que... Como é que é o nome desse filme, gente? Não pode ver se... Esqueceram de mim. Eu consegui gravar os vídeos que eu queria. Na verdade, eu queria gravar mais um. Só mais umzinho. Que eu gravei e não ficou muito bom. Aí eu queria gravar mais um. E é isso. Tô muito feliz. Eu não sei. Não sei se eu gravo. Primeiro. Eu acho que eu vou acabar gravando primeiro. Porque se eu for assistir as coisas agora, eu vou ficar com peso na consciência. De não ter gravado antes. E como é muito rápido, eu vou fazer isso agora. Vocês estão gostando desse... Desse vlog? Porque eu não fazia muito vlog assim, né? Como eu que não falaram nada. Mas eu tenho que falando tudo. Enfim. Vou colocar aqui. Vou colocar... Criar uma posição. Que ficasse bonito. Olha o vídeo. Eu não tenho. Porque é muito ruim de gravar aqui. Mas minha mãe vai vir pra cá. E eu pedi pra ela trazer meu tripé. Gente, que falta. Faz o meu tripé. Olha o meu tripé. Que tristeza. Eu ponho dois desses negócios aqui. Pra ficar no... Deixa eu tirar essa garrafa de água daqui. Pra ficar no... No tamanho que eu quero. E eu ponho isso. Pra segurar meu celular. Ai. Saudade do meu tripé. Mas ele tá chegando. Vou colocar vocês pra me assistirem. Gravando meu vídeo. TikTok. Agora. Qual que é o ângulo? Primeira vez qual que é o ângulo que tá melhor. No meu cabelo também. Ai. Deixa eu ver se eu vou terminar. do meu cabelo. Não tem... Sim, olha só, tô gravando esses vídeos que eu adoro gravar, que é esses de comparar, né? Ah, como é que é? Eu vou compartilhar o negócio com vocês aqui, eu não consigo, se essas pessoas que fazem duas coisas ao mesmo tempo, tipo, assistir alguma coisa e responder mensagem, isso acontece muito, tipo, se eu tenho que escrever, eu não consigo ouvir outra coisa, sabe? Tipo, eu não consigo escrever, a não ser, acho que se fosse uma música de fundo, mas se eu tenho que prestar muita atenção, eu não consigo, tipo, agora eu tenho que escrever aqui, né? Tipo, a legenda. E eu não consigo com áudio, eu tenho que deixar no mudo, sabe? Estava vendo, esqueceram de mim, mas eu enjoei, e falei, não quero mais, e agora, o que eu vou fazer? Vou gravar vídeo, vou começar a editar um vlog, que já era pra eu ter editado, ó, um maior tempão, e eu não fiz isso por quê? Porque eu tenho previsto, mas eu vou começar a fazer isso agora. Bom, gente, já estou quase chegando na casa da minha amiga, e é isso, vai ser muito legal, a gente vai tomar chazinha, a gente vai conversar, todo mundo, e ela mora bem perto de mim, o que é ótimo isso. E é isso, gente, está frio, hein? São Francisco, voltou a ficar gelada, está bem frio, mas é isso, ai, estou muito animada. Domingo, gente, estou indo na missa, agora, que eu vou sempre de domingo, e, cara, estou arrependida, eu devia ter pegado um outro casaco. Tá muito frio, e eu estou com esse casaquinho, e uma blusa de manga, ainda bem que eu trouxe uma blusa de manga comprida na mochila, ainda bem. Então, acho que eu vou conseguir aguentar. É, mas é porque depois daqui, depois da missa, eu vou para a academia, por isso que eu estou com a mochilona aqui, ó. E depois, eu ainda vou para um café bem legal que eu descobri, mas, enfim, é isso. Ai, não quero passar tudo frio. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E todos ficam com uma promoção muito, muito grande e eu acabei de achar dois livros que assim, maravilhosos. Um deles é o Little Woman e olha esse exemplar de Anne de Green Gable que eu achei. E é óbvio que eu vou levar, porque eles assim, cara, achados, eu vou dar mais uma olhada, que eu amo. Tô aqui no café. Tô com o meu computador aqui, que eu vou fazer a capa dos vídeos, né? Pedi aqui um cafezinho. E também pedi um cookie que é gluten-free de canela. Parece ser bem bom, mas eu quero mostrar pra vocês os livros que eu acabei de comprar e eu nem acredito que eu consegui comprar esses livros. E eu comprei, gente, Anne de Green Gable. Olha essa edição. Na hora que eu vi, eu nem acreditei. Eu vi toda a série, né? E é maravilhoso, só que eu nunca li os livros. Olha só que coisa linda. A única coisa triste é que ele tá machucadinho, ó. O livro tá bem... Tá machucadinho, mas não tem problema. Ele é lindo. E é óbvio que eu vou ler Anne de Green Gable, que eu nunca li. E também... Ah, nesse livro aqui, gente, eu paguei 2 dólares e 98. E nesse daqui, olha que legal. É o livro Little Woman, que tem o filme também, Little Woman. Que é da... Inclusive a... Como é o nome dela, gente? A Emma Watson fez esse filme. E eu achei... Olha que lindo também. É uma edição meio bonita, ó. E eu paguei, gente, nesse livro, 1 dólar e 98. Então, ao todo, os dois livros, mais as taxas, né? Deram 5 dólares. Eu paguei. Então, assim, eu amo essa livraria. Porque sempre tem alguma coisa, tipo, em muito promoção, assim. Então, foi bem legal. E agora é isso. Agora eu vou tomar meu café e ficar aqui editando as minhas coisas. E depois, provavelmente, eu vou ler um pouquinho. E aí, é isso. Depois eu volto pra conversar mais com vocês. Ai, muito bem, gente. Estou indo pra casa agora já. Acabei de vir na biblioteca. Devolver o livro, né? Só que agora tá muito frio. E eu vou voltar pra casa. Até porque eu já quero começar a editar esse vídeo. E é isso, gente. Então, eu vou terminando esse vlog por aqui. Que, na verdade, foi um vlog de sábado e domingo. No meu final de semana. Espero que vocês tenham gostado desse final de semana mais tranquilo. Se vocês gostam de vídeos assim, de vlogs e tudo mais, deixa aqui embaixo. Tá bom? Falando o que vocês gostam e tudo mais. E também quais os outros tipos de vlog ou de vídeo que vocês querem ver por aqui. Pra eu saber o que vocês também querem ver do lado daí. Beleza, gente? Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Que vocês me ajudam muito. E de me seguir nas outras redes sociais. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!